Nós estamos aqui com o ex-presidente do Tribunal de Justiça de São Paulo e secretário estadual de educação, professor José Renato Nalini, numa reunião excelente com o nosso vereador Joãozinho de Barra Bonita. O que ficou aqui acordado? O secretário vai tentar uma verba para a modernização e reforma da cozinha piloto na escola de Barra Bonita e o Joãozinho vai tentar fazer a inscrição no Ministério da Educação para outros aportes para a reforma da escola municipal. Assim que o Joãozinho fizer a inscrição, nós vamos até o ministro da educação e o que ficou consignado para mim é posteriormente conversar com o secretário Nalini para saber se vai sair a verba da cozinha piloto. É o que a gente podia fazer, legal? Tchau!